Hmm, criptomoeda não serve pra nada. Negativo! Na Camoney você paga boleto, recarrega o seu celular com diversas criptomoedas. Camoney! O predador mais temível é aquele que nós não podemos ver. Será que a blockchain vai destruir o modo em que nós jogamos os jogos hoje? Epa, meninas, chanel! Opa, e aê! Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que é novo, por favor, inscreva-se nos nossos canais, curta, comenta, compartilhe e ajuda o crescimento dessa bodega. Como vocês podem ver, hoje eu tô vestido de Assassin's Creed. E não é à toa não, é porque eu vou falar hoje sobre games e games da blockchain. E falando em jogo, esse vídeo é um oferecimento de Camoney. Na Camoney você pode comprar o seu Gift Card pra LOL, Level Up, da Google Play Store. Tem vários Gift Cards que você pode comprar lá. E o mais interessante é que você pode pagar com diversas criptomoedas. Ficou curioso pra conhecer a Camoney? O link vai estar na descrição. Será que eu troquei o papagaio de novo? Bem, galera, então nesse vídeo eu quero falar com você sobre os games e a blockchain. Todos nós já conhecemos aí a evolução dos games. Eu sou lá da época do Atari, sabe? Que você pegava o joystick e ficava jogando lá. Só tinha aquele joguinho maluco lá do Come Come, aquele jogo do carro lá da Fórmula 1 que você não conseguia passar da primeira fase. E tinha aquele também que era de avião. Que era um avião que ficava voando. Qual é o nome daquele jogo? Esqueci o nome. Mas era um dos jogos mais conhecidos da Atari. Então de lá o game foi evoluindo. É Master System, Sega, Super Nintendo, Nintendo 64, Neo Geo e assim foi. Chegou Playstation e agora nós temos aí dois grandes players no mercado. Que é a Sony e a Microsoft. Com seus consoles Playstation e o Xbox. E a jogabilidade toda começou a evoluir. E a galera, muita gente migrou dos jogos de videogame, de consoles para PC. Então a pessoa tem várias formas de você jogar, inclusive no seu celular. Existem algumas vantagens do jogo ser na blockchain. Uma delas é o jogo estar compactado. Facilitando aí o download. Fazendo com que o download seja mais rápido. Outra grande vantagem que eu percebo nos jogos estarem na blockchain. É o combate à pirataria. Não que eu seja contra a pirataria. Mas para quem é produtor de jogos. Para quem fabrica, distribui. Isso conta muito. Isso se torna muito importante. Porque os caras perdem muita grana com piratarias de jogos pirateados aí. Espalhados pela internet gratuitamente para qualquer um poder baixar. Inclusive tem muitas empresas que quebram por conta disso. Às vezes nós gostamos de um jogo, aí nós deixamos de comprar aquele jogo, a empresa não recebe dinheiro e o jogo que nós gostamos acaba sumindo do mercado. Então a pirataria de jogos até parece ser uma coisa bacana, mas por outro lado pode ser uma coisa prejudicial. Então a blockchain com a ajuda da criptografia, de criptografia avançada, pode dificultar esses downloads piratas. E fazendo com que somente jogadores autorizados e autenticados possam jogar aquele jogo. Mas hoje eu quero conversar com você sobre alguns jogos que já existem na blockchain. O primeiro deles, com certeza que eu não poderia deixar de mencionar aqui, é o CryptoKitties. Que existe aí, se eu não me engano, desde 2017. Que deu até um congestionamento na rede da Ethereum. O CryptoKitties é um jogo que dá para ser jogado de diversas formas. A primeira delas é você cruzando gatos e gerando novos gatos. A segunda é você colecionando esses gatos. Porque dentro dessa rede é possível você comprar gatos novos ou gerar novos gatos. E acabar colecionando gatos que inclusive são raros. E a outra forma é você fazer trade com gatos. Você já viu isso? Trade com gatinhos. Ou seja, você gera um gatinho e por um preço, tudo que você vai fazer ali é pago. Dentro do CryptoKitties. Para cruzar gato você paga. Para enviar gato de uma carteira para outra você paga uma taxinha. Então é tudo debitado em Ethereum. E muitas vezes você acaba gerando um gato muito importante. Um gato raro. Que atrai a atenção de compradores. E aí você gastou, sei lá, 2, 5 dólares para criar um gato. E aí você pode vender esse bicho aí por 30, 50, 100 dólares. Falando em vender gatos. O gato que teve o maior preço nesse jogo. Foi de 600 Ethereum. Cerca de 172 mil dólares na época. Imagina você vender um gato virtual por 172 mil dólares. Então o CryptoKitties ele vem trazer um novo conceito de games. Onde você pode ganhar dinheiro de verdade. Existem alguns games aí que você já lucra. Que você já ganha. Mas a grande maioria dos games. As moedas que você arrecada. A moeda do jogo. São moedas que você só pode usar lá dentro. E não pode usar fora. O CryptoKitties não. Você ganha Ethereum. E Ethereum você pode transformar em bufufa. E fazer o que quiser. Outro jogo que utiliza a blockchain é o Decentraland. Esse jogo aqui ele é um jogo de realidade virtual. Onde é estilo aquele jogo antigo lá que tinha o Second Life. Acho que até existe esse jogo. Que foi uma febre no momento. Muita gente ganhou dinheiro de verdade com o Second Life. E agora tem o Decentraland. Que funciona mais ou menos na mesma pegada do Second Life. Onde nós temos lá criptomoeda dentro desse jogo. Que é a Decentraland. Que está em negociação inclusive na Binance. Então nesse jogo Decentraland. Você pode comprar lotes de terrenos. E construir a sua casa. Ter o seu espaço lá. E é tudo registrado na blockchain. E dentro desse jogo você pode fazer trocas. Vender, comprar. Enfim. É um jogo que move grana. Também nessa linha. Geralmente esses jogos que envolvem blockchain. Tudo envolve grana. Envolve uma criptomoeda que foi especificamente criada para aquele jogo. Ou coisa do tipo. Outro jogo que também é muito conhecido. É muito famoso. Outro jogo que eu acho que poderia utilizar blockchain. É o Minecraft. O Minecraft é um jogo que tem tudo a ver com blockchain. Eu não sei porque que até hoje os caras não migraram para essa rede. Para esse tipo de servidores. Porque é um jogo muito complexo. Um jogo praticamente infinito. Com milhares de pessoas jogando. Haja servidor para esse negócio. Minecraft se daria muito bem na blockchain. Até teve um tempo aí que estava rolando bitcoin dentro do Minecraft. Para as pessoas encontrarem e ganharem bitcoins lá dentro. Quem sabe não está surgindo aí uma nova ideia. Um novo conceito de Minecraft. Então galera eu vou encerrando esse vídeo aqui. Eu acredito que a blockchain ainda está em evolução. Nós vemos a blockchain iniciou com bitcoin. Com a sua aplicação para dinheiro. Um dinheiro descentralizado. Aí surgiu a blockchain 2.0. É permitindo registros de documentos. Permitindo várias outras coisas. Inclusive os jogos. As criações de jogos. Permitindo plataformas de vídeo como a CosTV. Tem várias coisas que podem acontecer com a blockchain. Mas é uma tecnologia que é um bebezinho. Tem o que? Tem 10 anos. O Ethereum surgiu. É mais recente. Se eu não me engano 2015, 2014. Mas nós estamos aí apenas gatinhando. Acredito que no futuro aparecerão mais soluções e mais jogos bacanas na blockchain. Se você quiser ver mais conteúdos como esse. Deixa no comentário. Deixa um comentário aqui para ajudar a engajar esse vídeo. Pelo amor de Satoshi Nakamoto. Se você quer ver o vô jogando Crypto Kitties. Deixa aí. Eu quero ver o vô jogando Crypto Kitties. Quero ver o vô jogando tal jogo. Deixa nos comentários. Que eu tenho uma conta lá nesse joguinho do Crypto Kitties. Eu tenho acho que uns 20 gatos já. No mais. Eu só tenho a agradecer a você pela sua presença. E pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger do trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX.